Existem várias maneiras de fazer a escolha de florais na terapia floral. Uma delas é a anamnese, onde por meio de perguntas que o terapeuta floral faz para o seu cliente, ele consegue entender os conflitos dele e associá-los aos melhores florais. Outra maneira é por meio da escolha intuitiva dos florais, com o uso das cartas com as fotos das flores. E uma outra maneira de escolha de florais é por meio da radiestesia. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral. E nesse vídeo eu vou explicar sobre esse método de escolha de florais por meio da radiestesia. E não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no canal. A radiestesia é um estudo amplo que está relacionado com a sensibilidade às energias. Sejam as energias do ambiente, de pessoas, animais, plantas ou outros. E por meio de conceitos e de ferramentas da radiestesia, conseguimos identificar florais assertivos por meio do campo de energia. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é esse campo de energia. Todos os seres humanos, animais, plantas, objetos, ambientes, tudo e todos emanam energia. E também podem absorver energia do externo. Essas trocas de energia acontecem, por mais que a gente não enxergue, mas a gente pode sentir elas. E a energia de cada ser forma uma espécie de campo em volta de si que corresponde ao seu campo de energia. Os pensamentos, as emoções, as sensações, o corpo físico, todos são formas de energia. E tudo o que está relacionado à pessoa encontra-se no seu campo de energia. Então, por meio de ferramentas da radiestesia, como gráficos de emissão, gráficos de análise, pêndulo e testemunho, conseguimos realizar a identificação de florais de bar para uma pessoa, um animal, uma planta, um ambiente, entre outros. Os gráficos de emissão são capazes de emitir frequências de energia específica de acordo com a sua forma geométrica. O decágono duplo, por exemplo, é o gráfico indicado para fazer o testemunho na técnica. O testemunho, ele é um papel com dados do cliente e é uma forma de representar o cliente na técnica. E por isso, ela pode ser feita à distância, sem a presença do cliente. Já o diafragma, por exemplo, é um gráfico de emissão com outra forma geométrica e que, por isso, emite outra frequência de energia. Nesse caso, está relacionado à limpeza energética. O pêndulo também é uma ferramenta fundamental para a técnica de identificação de florais de bar pela radiestesia, porque ele nos permite ampliar a nossa sensibilidade às energias. Por meio dos movimentos do pêndulo, nós obtemos respostas de sim ou de não às perguntas que fazemos. E assim vamos identificando os florais da fórmula floral. E por último, mas não menos importante, temos o gráfico de análise com o nome dos florais de bar, onde tem espaço para colocar o testemunho e, com o uso do pêndulo, vamos identificando os florais para compor a fórmula floral. Essa é uma técnica que pode ser feita totalmente à distância e o que a torna ainda mais útil é sua praticidade e sua assertividade. E com ela não acontece anamnese ou conversa para saber as queixas do cliente. Primeiro se identificam os florais e, então, depois, acontece uma conversa com o cliente sobre as aplicabilidades da fórmula floral na vida dele. Ou seja, como os florais vão poder ajudar essa pessoa. A radiestesia na terapia floral é uma técnica simples, prática e muito assertiva. Os clientes que eu atendo e os depoimentos das minhas alunas sobre o uso dessa técnica mostram o quanto ela é eficaz e contribui para promover excelentes resultados na prática com o uso dos florais. Ficou com alguma dúvida sobre a técnica? Escreve para mim aqui nos comentários.